Boas pessoal, como é que é? Bem dispostos? Estou aqui a fazer este vídeo porque eu tenho aqui um segredo para vocês conseguirem jogos à borda Eu nunca o divulguei nas minhas redes sociais e hoje vou vazê-lo para vocês poderem jogar gratuitamente E isto dá para jogos físicos ou digitais e não é clickbait, podem confiar, isto funciona mesmo Foi assim que eu na altura consegui fazer, por exemplo, a minha coleção de Super Nintendo Este jogo, por exemplo, foi adquirido com esse truque Mas também dá para jogos recentes, tipo jogos Twitch, Playstation 5, Playstation 4, you name it E atenção, dá para físicos e digitais É um truque bastante simples e rápido e eu vou-vos explicar Isto funciona melhor para o pessoal mais novo, principalmente até aos 8 anos Mas aqui vemos nós Então como é que vocês fazem para comprar, não é comprar, para adquirir os jogos de forma gratuita Sem sair 1 euro do vosso bolso Então fazem assim Peguem vocês Normalmente vão até à sala Que é, tipo, normalmente o sítio E chegam à sala e dizem assim Oh pai, podes-me comprar o jogo X Porque eu portei-me bem na escola E pronto, agora é só esperar que eles dêem o jogo Ai, desculpадцam Música 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 Obrigado.